Tinta Látex 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 O gol saiu numa hora boa lá Deu mais tranquilidade pra nossa equipe E esse foi o seu primeiro gol Não só no ano, mas também aqui Na confiança, né? Como é que é pra vocês? Sim, foi o primeiro gol aqui no confiança Ano passado eu tentei, mas não conseguiu E esse ano aqui já foi com o pé direito Primeiro jogo é o clássico, teve uma vitória E o segundo jogo já conseguiu fazer o gol Então agora é da sequência do campeonato Ver se sai mais Agora Simão, infelizmente O Vinícius, o Felipe Tô aqui atrapalhado já. Vinícius, Felipe. O Felipe fez um gol bonito, só que ele tá um calor danado em Aracaju, aqui no estado. Ele deu um chapéu, deu um lençol no jogador do Olímpico, fez o cara dormir quentinho, todo enrolado. Aí é complicado, né? Fica difícil pro cara, né? O cara que se vira lá. Mas foi bonito o lance. Só quem sabe, eu não aguentei habilidade pra fazer um gol desse aí. Você quer me complicar, né? Mas faz parte, faz parte. Se vier de vez, tem que levar um lençolzinho pra casa. Tá, quando pede, né? Como que é? Quando pede aí, pediu, tem que levar. Se vier de vez, tá pedindo. Veio de vez, já tá pedindo. Aí a gente dá um lençolzinho aí de vez em quando. Bacana. Eu queria saber também do Simon, qual a importância pra vocês de ter um zagueiro que também marque gols. Confiança, sempre teve zagueiros que sempre deixou seus golzinhos, gols importantes. E se o Simon gostou de fazer, quer fazer mais? Com certeza, né? Sempre importante. A zaga ajudando o ataque, né? Toda vez o ataque também ajuda a defesa. E a defesa também ajudando o ataque, fazendo gols. Principalmente bola parada aqui. Tá sempre... As bolas paradas estão... O Altemar, o Felipe, sempre batendo bem as bolas. Então, temos que aproveitar bastante essa ciência. A gente tá gravando aqui na quinta-feira, depois do treino. Esse vídeo vai sair... Já saiu aí no sábado pela manhã. Eles estão lá, mas estão aqui também, porque... A gente tá aqui não só gravando, não sabendo, mas nesse horário eles já estão lá em São Luís pro jogo. O Simon vai estar, mas o Felipe não. O Felipe vai ficar. Por que, Felipe? Você vai ficar? É... Depois do jogo eu saí com um pouco de incômodo na coxa e a gente fez um exame e deu um edema. A gente, junto com a comissão e com o departamento médico, preferiu dar uma poupada nesse jogo pra não correr risco de ter uma lesão mais grave. Mas só descansar esses dias e no próximo jogo, na volta, se Deus quiser, já vou estar à disposição. Então, 18 jogadores foram pra São Luís, vão jogar aí com o Sampaio Corrêa. O Sampaio que perdeu o primeiro jogo... É o atual campeão da Copa do Nordeste, mas perdeu na estreia pro Ceará 5x0 no Castelão, só que no Castelão de Fortaleza. Confiança vai pra esse segundo jogo, Confiança também acabou tropeçando na rodada. E tem aí o Sampaio Corrêa como seu adversário, hoje, às 4 horas da tarde, lá no Castelão também. E o Simon, né? O Simon que, como a gente tava falando aqui antes da gravação, time 3 jogos, sofreu apenas um gol. Na linguagem do futebol, ganha quem faz mais gols, né? E não sofrer é uma coisa muito importante. Com certeza, não sofreu um gol, mínimo um empate, né? O mínimo um ponto tem. Mas a gente tá trabalhando bastante pra isso. Nossa defesa, junto com os volantes, laterais, tudo. Estamos trabalhando bastante pra conseguir minimizar os erros, que é muito importante, né? Como eu falei, se não tomar o gol, o mínimo 0x0 a gente sai. Sai de campo. Então, é trabalhar, buscar cada vez mais a perfeição. É difícil, mas temos que trabalhar cada vez mais pra gente minimizar esses erros. Agora, falando um pouco de informação, o Confiança, vocês viram aí nas redes sociais que o zagueiro Anderson tava treinando aqui. E eu falei aí com o gerente de futebol até o final de semana, esse final de semana que você está vendo esse vídeo, ele pode assinar o seu contrato de empréstimo aqui no Confiança. O que está faltando? Apenas a documentação legal pra isso e a liberação do Grêmio também, já que ele foi contratado pelo Grêmio. O Grêmio agora tá emprestando ele pro Confiança e ele deve ficar até o final da Série C. Falando em Série C, falando em Copa do Nordeste, que é o próximo jogo do Confiança, alguns torcedores sempre falam que o Confiança não prioriza a Copa do Nordeste, prioriza mais o estadual pra que no outro ano possa jogar na Copa do Nordeste e assim e seguindo. Queria saber de vocês, jogadores, vocês estão interessados na Copa do Nordeste? Claro, sem dúvida. A Copa do Nordeste é a melhor competição aqui no Nordeste, então temos que aproveitar. Eles falam desse jogo que poupou, não, não poupou não, que a gente veio no começo da temporada, um jogo difícil contra o Sergipe, contra o Clássico, então tinha alguns que não tinham condições, que nem eu, tinha voltando de lesão, o Tito voltando com os jogadores, então o professor preferiu segurar um pouco. Mas não tem essa não, a gente está focado na Copa do Nordeste, nossos objetivos, o primeiro é classificar em primeiro aqui no estadual e conseguir a classificação entre os quatro na Copa do Nordeste. E aí, Simão? E você? Felipe, perdão. Ei, Felipe. Com certeza, a gente sabe que é uma competição muito equilibrada de as equipes fortes do Nordeste, então a gente tem que estar entre essas equipes, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, mas a gente tem um grupo forte, um grupo qualificado, que quem entrar e quem sair vai dar conta do recado, e a gente tem certeza que vai daqui pra frente melhorar e conseguir bons resultados na Copa do Nordeste também. Agora o Confiança tem pela sequência, Sampaio Correia lá em São Luís, o jogo é hoje à tarde, depois tem o Guarani pelo estadual, tem o Sergipe no dia 3 pela Copa do Nordeste, e tem depois o Itabaiana já, muitos jogos complicados, como é que vocês estão fazendo aí pra lidar com tanta pedreira pela frente? Então, está treinando bastante professores, sempre passando os treinamentos aí, e o principal é o descanso, né, que é jogo em cima de jogo, assim, então a gente tem que recuperar muito bem, alimentação, descanso, é muito importante nessa fase desses jogos, um em cima do outro. E você, Felipe? É que o pessoal fala que quem joga na defesa não se movimenta muito, fica só parado lá defendendo, e o Felipe, que é meia, sempre está se movimentando. É, mas é o que o Simão falou, a gente precisa descansar bastante, se recuperar bem, se alimentar, porque é jogo em sequência, um jogo em cima do outro, então muitas vezes não dá nem tempo de recuperar direito, você já tem que ir pro outro jogo. Então, essa é a importância do grupo inteiro, porque se a gente tem 11 jogadores, vai jogar 11 em um jogo, mas às vezes os 11 não vão ter condições de jogar o próximo jogo, então aí está a importância de ter um grupo qualificado, que possa fazer as mudanças, e quem entrar vai dar conta do recado. Então, acho que esse vai ser o forte do nosso grupo, do nosso elenco, preparar pra todos os jogos, que a gente tem uma temporada grande pela frente de muitos jogos. Não que seja assim, porque o zagueiro, ele está aqui pra defender, mas também está pra atacar, pode ser que ele seja um dos que mais rodam dentro do campo, não é isso? Sem dúvida, né? Pega um atacantinho rápido lá e corre pra lá e pra cá, tem que correr também, né? Mas a gente está lá pra isso, quando a gente não corre muito, então quer dizer que o jogo está bom pro nosso lado, não veio muito. Mas quando a gente corre bastante, é que tem alguma coisa errada. Mas o principal é que a equipe inteira está bem fisicamente, está com um pensamento positivo. Então a gente vai pra esse jogo aí, que é importante de vitória, a gente tropeçou em casa. Então esse jogo aí, o mais importante é sair com um resultado positivo de lá. Bacana, agora pra gente finalizar aqui, vou mostrar aqui uma publicação, aqui das redes sociais, pra ver a opinião dos jogadores, do Simon, do Felipe também. Semana passada teve uma grande festa, uma grande festa aqui em Aracaju, e aí ele fez o grande dragão gaiato, fez aí algumas comparações com os nossos jogadores e com as atrações. Queria saber do Simon aqui, qual foi o que mais se parece? Olha, o do Genivaldo lá, tá? O tiozão... Caramba, o tiozão ficou fera. O tiozão ficou muito boa essa daí. E você, Felipe, você gostou mais do qual aqui? Tem aqui o Genivaldo, o Belmarx, o Ítalo, tem o Jean, que é o Ferrugem, essa dupla aqui, o Flávio e o João Vitor, tem o Gustavinho, que é o Léo Santana, você, que é o Mano Walter, o Romarinho é o Xande Avião, e o Timboi é o Wesley Safadão. Vamos votar nesse aqui, vamos votar nesse aí. No qual, no qual? Mano Walter. Aê, boa, garoto! Então tá massa. Vocês curtiram aí o nosso Conexão Azulina número 2, segunda edição hoje. Agradecer mais uma vez ao Simon, eu desejo a ele um bom jogo hoje, mais tarde, lá em São Luís. Obrigado, eu agradeço aí. E sempre que precisar, estamos à ordem. E também ao Felipe Lima, brigadão pela ajuda, brigadão também por tudo, e que você possa ter uma boa recuperação e rápida, que a gente precisa já de você do próximo jogo. Valeu, muito obrigado. Vou descansar bastante e fazer a fisioterapia correta para recuperar o mais rápido possível. Vou estar na torcida, no jogo de hoje, pelos meus companheiros. Se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo, sair com resultado positivo. E no próximo jogo, estar à disposição aí, se Deus quiser. Show de bola! Obrigado a você também que está aqui com a gente. Peço para curtir o nosso vídeo, se inscrever na TV Dragão. Você que gostou do vídeo, curta, se inscreva, ative o sino para você receber todos os nossos vídeos. Se não gostou, faz a mesma coisa também que está valendo. A gente já está com 20 mil inscritos. Muito obrigado a todos, a vocês, esses mais de 20 mil que estão aqui com a nossa família da TV Dragão, a todo mundo. Brigadão, tamo junto. TV Dragão, canal oficial de confiança. Valeu! Chegou a hora de pintar a sua casa. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. Tinta látex apenas R$ 55,85. Textura apenas R$ 84,90. Cobrimos qualquer orçamento. A melhor opção é na Casa das Tintas. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. A Casa das Tintas tem os menores preços do Estado. Obrigado.